Segundo dia da limpeza hepática. O Dr. Limão e seus colaboradores desejam a você equilíbrio e satisfação nessa viagem de uma semana em busca da melhor limpeza hepática. Fique atento às dicas e aos detalhes e você terá uma gratificante experiência nesse encontro com a saúde natural. Ao acordar, tome um copo de água morna pura. Pode acrescentar algumas gotas de limão ou até um limão inteiro. Prepare um litro d'água com 70 ml de vinagre de maçã orgânico ou comum. As três maçãs reservadas vão fornecer o restante do ácido málico que você precisa, além de fibras e vitaminas. Pode comer uma maçã inteira ou triturar no liquidificador e beber na água com vinagre. Tome a mistura aos goles. Seu organismo vai se acostumando ao sabor e aos efeitos da bebida. Os nutricionistas recomendam tomar líquidos até meia hora antes das refeições ou duas horas depois. Nos primeiros dias pode ocorrer uma leve dor de cabeça ou algum outro sintoma. Costuma desaparecer até o terceiro dia. Mantenha-se firme no seu objetivo. Para reduzir os sintomas, beba um pouco de água pura ou com algumas gotas de limão. Você pode fazer também o soro caseiro, apresentado no protocolo completo. Atenção com a alimentação. É bom lembrar que o fígado, intestinos e os outros órgãos envolvidos nessa limpeza precisam receber menor carga de trabalho para eliminar o que está armazenado há muito tempo. Ao alimentar-se, prefira frutas, verduras e legumes cruz. Se tiver que amolecer, faça no vapor. Verduras e legumes cozidos em água fervente perdem grande parte dos nutrientes. Caso queira comer ovos, prefira o caipira ou orgânico, um para cada refeição. Assim, você não sobrecarrega o sistema digestivo e mantém a dieta sob controle. Antes de deitar, para dormir, ao final da jornada, use dois ou três minutos para exercitar sua mente e se conectar com você mesmo. Com os olhos abertos, põe a mão esquerda na testa e a mão direita na nuca. Respire fundo. Fale de todas as situações que estão te aborrecendo e causando sofrimentos a você. Fale das dores e desconfortos que você está sentindo. Por exemplo, sinto dores nas pernas, dores abdominais, joelhos doem, tenho diabetes, asma, palpitações no peito e falta ar. Tenho insônia, sofro de ansiedade e depressão. Fale tudo sem esquecer nada. Permaneça na mesma posição. Agora feche os olhos. Visualize você sem dores. Movimentando-se bem, alimentando-se melhor, dormindo melhor ainda sem dores físicas ou emocionais. Você se perdoando, perdoando aos outros e sendo perdoado. Em seguida, põe as duas mãos na área do coração. Sorria largamente e em voz alta, com olhos abertos, faça um agradecimento pelo que você viveu hoje. Agradeça a Deus de forma verdadeira. Agradeça pela vida, pela família, pelo ar, alimento, pela oportunidade de ter essa experiência única de saúde. Agradeça pela vitória do segundo dia e pelos resultados obtidos ao final desta limpeza hepática. Agora você pode deitar e dormir. Deixe que seu corpo vai reagir a esses pensamentos. Você pode repetir essa ação mais de uma vez ao dia. Esse exercício vai ajudar a potencializar a limpeza, eliminando hormônios tóxicos e produzindo hormônios do bem-estar e felicidade. Ouça esse áudio quantas vezes forem necessárias. Se houver dúvidas, ouça novamente. Amanhã, a gente se encontra no terceiro dia da limpeza.